Hoje estou num restaurante vegano. O que tem de comida? E o bife aqui é livre. Acho que é R$17,90. Hoje eu tô toda vegana. Esse aqui é carne de soja. Depois eu vou ver o que é. E esses aqui, eu não sei o que é esse purêzinho aqui. Vou descobrir o que é. Bom, então, isso aqui é carne de soja. Tá deliciosa. E esse purêzinho branco aqui, eu não diferenciei o que é. Mas esse aqui é de mandioquinha. E tem grão de bico. E o prato é assim. E aí, eles têm produtinhos também. E aí, eles têm produtinhos também. São produtinhos veganos. Então, o restaurante vegano fica aqui, ó. Logo ali já é o Lago da Horda. Aqui é a Rua da Feirinha. Esse aqui é a Matheus Leme. Que é aqui, ó. Logo lá na frente é o Shop Miller. E é aqui que fica esse restaurante. Bem gostoso. E aí